Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, interceder por mim. No início da semana, um dos sacerdotes, dos 10 minutos com Jesus, pediu-me se podia trocar com ele e gravar a meditação de hoje. Disse que sim, sem saber bem de que dia se tratava. Faltavam vários dias e era só questão de me organizar. Porém, um dos outros sacerdotes, ao saber desta troca, mandou-me um simpático WhatsApp com uma ajudinha. Olá. O Padre Ignoto disse-me que trocou contigo a meditação e que ficas com o Domingo da Divina Misericórdia. À parte do Evangelho, pode-te ajudar o mesmo que já lhe tinha dito a ele. Se estiveste na JMJ de Cracóvia, é mais fácil fazer a meditação. Lembra-te do retábulo? Era a imagem de Jesus, da Divina Misericórdia. Que boa dica. De facto, tive a sorte de ir à JMJ de Cracóvia, que teve muito a ver com este domingo. Por isso, ao saber disto, vieram-me muitas recordações à cabeça. A alegria nas ruas, a presença próxima do Papa, o entusiasmo de tantos milhares de jovens, as suas vigílias de oração, as inúmeras horas a confessar e a felicidade que via estampada no rosto das pessoas. Por isso, por terem experimentado essa Misericórdia do Senhor. O Santuário da Divina Misericórdia e aquele tão próximo e tão parecido do Santuário de São João Paulo II, onde celebrei muitas vezes. Mas o que tem tudo isto a ver com o dia de hoje? O Domingo da Divina Misericórdia acontece precisamente no segundo domingo da Páscoa. E baseia-se nas revelações privadas a Santa Faustina Kowalska, uma religiosa polaca que recebeu as mensagens de Jesus sobre a sua Divina Misericórdia no povoado de Ploque, fica a uns 300 quilómetros, pouco mais, de Cracóvia, lá na Polónia. E no ano 2000, o Papa João Paulo II caninizou esta freira, Santa Faustina, e durante a celebração declarou É importante que acolhamos inteiramente a mensagem que nos vem da Palavra de Deus neste segundo domingo de Páscoa, que de agora em diante, na Igreja inteira, tomará o nome de Domingo da Divina Misericórdia. Ou seja, o Papa viu uma ligação clara entre o segundo domingo de Páscoa e a Divina Misericórdia. Confesso que ao início não vi essa ligação, essa relação. Talvez porque não pus a cabeça também, porque não investiguei, ou porque não tinha lido estas palavras de João Paulo II. Mas se olharmos para o Evangelho de hoje, parece muito claro. O Evangelho tem duas partes. Uma passa-se na tarde do Domingo de Ressurreição e a outra oito dias depois. Jesus aparece-lhes. Estão as portas fechadas. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Então veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O Senhor, Tu, Senhor, dás o poder de perdoar os pecados àqueles homens, de administrar a Tua misericórdia. Sopras sobre eles. Envias-lhes o Espírito Santo para que seja Deus a perdoar os pecados através através deles. Das Tuas mãos, dos Seus lábios, dos Seus olhos. Mas antes, mostrou-lhes as mãos e o lado. E aqui pode ajudar a pensar na imagem da Divina Misericórdia. Aquela que estava por todo lado na Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia. E em especial no retábulo da Missa Final, como dizia aquele sacerdote naquela dica que me deu. Esta imagem foi revelada a Santa Faustina em 1931 e foi o próprio Jesus que lhe pediu que pintasse. Em seguida, explicou-lhe o seu significado e aquilo que os feios poderiam alcançar com ela. Na maioria das versões, Jesus está a levantar a sua mão direita em sinal de bênção e aponta com a sua mão esquerda o peito, o seu peito, do qual saem dois raios. Um vermelho e outro branco. E Santa Faustina escreve, escreveu no seu diário, o raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. não é difícil lembrarmos das palavras de São João, aquilo que nos deixou no seu evangelho, ele que estava debaixo da cruz e viu o soldado a trespassar o lado do Senhor, o teu lado, Senhor, e saiu sangue e água. E todos nós ouvimos e lemos tantas coisas escritas desde os princípios do cristianismo em que essa água significa o nosso batismo, a água do batismo e o sangue e o cristia. No fundo, um resumo de todas as graças, de todos os sacramentos, todas as graças que brotam dessa fonte que é o lado de Cristo, o corpo de Cristo, que com a sua morte e sua ressurreição nos conseguiu todas as graças. Hoje, Jesus, a igreja quer que saboreemos esta misericórdia que tens para nós. sempre nos perdoas. Quisestes que o perdão estivesse tão próximo de nós, que os sacerdotes nos ouvissem, que nos perdoassem. Mal li o tal WhatsApp, recordei um testemunho que ouvimos na vigília de oração, ali com o Papa e com centenas de milhares de jovens. A tarde ia caindo, a noite ia caindo e foi muito especial. Houve uma jovem que contou que tinha tirado um curso com boas notas, tinha conseguido um excelente emprego, arranjara também um namorado bonito. Dedicava-se a trabalhar e a divertir-se. Devia-se ser feliz, porém, não o era. Sentia um grande vazio lá dentro e, por mais que se esforçasse em preenchê-lo, e preencheu com trabalho, com festas, com namorados, parece que foi tendo, foi experimentando vários, e, no entanto, nada a preenchia. E foi então que se lembrou de Deus. Há muito que se esquecera de Deus. Foi ao Google e escreveu confissão. Viu os horários das confissões e também uma coisa que a interessou. Exame para a confissão segundo os dez mandamentos. Clicou e imprimiu. Depois foi buscar um caderno. ela não se confessava há muitos anos e foi reparando que fizera pecados contra quase todos os mandamentos. Ia ficando assustada. Mas uma força levou-a a ir até ao fim. Conseguiu coragem para ir até à igreja e entrar no confessionário. Começou a confessar-se e cada vez que dizia mais uma coisa tinha medo de que o padre lhe dissesse desculpa, mas isso já é demais. Não te posso perdoar. Mas não. O padre não disse nada disso. Aliás, não disse nada. Deixou-a continuar. Continuar e continuar até que terminou. Então, no fim, disse que confissão tão bonita. A rapariga ficou perplexa. Nada do que eu disse era bonito. Eram tudo coisas das quais sentia tanta vergonha. Mas o sacerdote perguntou-lhe que horas eram. Eram as três horas da tarde. A hora em que Jesus morreu. É a hora da misericórdia, disse ele. E aquele padre ajudou-a a perceber a beleza daquela confissão. E como Jesus, o bom pastor, a tinha ido buscar quando ela estava triste e perdida no mundo. E a tinha ajudado a encontrar o caminho e trazido-o até ali ao confessionário. E agora pegava nela o colo para levar de volta para o aprisco, juntamente com as outras ovelhas. Já passaram os dez minutos e ainda não falámos da segunda parte do Evangelho e de Tomé. Mas percebemos esta divina misericórdia do Senhor. como Jesus olha para ele e o compreende e o aceita, repreende-lhe a sua falta de fé. Mas depois envia-o tal como o enviam aos outros. E de facto Tomé vai até à Índia. E os apóstolos também terão tido misericórdia para com Tomé durante toda aquela semana. Poderíamos continuar por aqui, mas temos de terminar. O Papa dizia-nos ainda há dois dias que o domingo da divina misericórdia tem estas duas vertentes. experimentar a misericórdia e ser também misericordiosos para com os outros. E que isso mesmo João Paulo II nos pedia que vivêssemos. Pois olhamos para Nossa Senhora e pedimos-lhe Maria ajuda-me a experimentar a misericórdia do teu filho e a dá-la aos outros. Douto graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada São José meu Pai e Senhores antes da minha guarda intercestei por mim.